Boa tarde, o governo agora está no ar. O MEC autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Assim como muita gente está fazendo o chamado home office ou teletrabalho, como é conhecido, agora alunos de 110 universidades e institutos federais de educação também poderão estudar sem sair de casa. A medida vale também para o Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Benjamin Constant e universidades e faculdades privadas. O ensino à distância fica autorizado por 30 dias e pode ser prorrogado. As instituições interessadas em adotar a modalidade à distância precisam entrar em contato com o MEC em até 15 dias. Eu vou conversar agora com a Nicole Xavier, estudante de mestrado da Universidade de Brasília. Oi, Nicole. Obrigada por nos atender. Essa medida deixou você mais tranquila para fazer o seu isolamento para o coronavírus sem comprometer o seu semestre? Acho que sim. Acho que foi uma decisão bastante interessante de não simplesmente cancelar o semestre, mas sim tentar utilizar das plataformas, da tecnologia e de certa forma levar adiante o semestre, ainda que não da melhor forma, mas sim, acho que é uma forma interessante. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weitraub, comentou a medida e garantiu que as instituições terão recursos técnicos para viabilizar o ensino à distância. Estamos disponibilizando, por instituição, 15 salas de aulas virtuais. Cada sala de aula com capacidade para 75 alunos ao mesmo tempo. Multiplicando tudo isso, são 120 mil alunos por hora que nós conseguiremos atender. O ministro também conversou por telefone com nossa equipe e disse que o MEC estuda ainda a possibilidade de estender o ensino à distância aos ensinos médio e fundamental. Segundo Weitraub, a única exceção são os estudantes da área de saúde, que devem continuar com os cursos presenciais. A gente está pedindo para os estudantes voltarem e nós reabrirmos os departamentos de saúde nas carreiras de medicina, enfermagem, farmacologia. E esses estudantes, principalmente no final do curso, eles podem ajudar nos hospitais, até mesmo nas farmácias, em postos de saúde. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto